Porque todos os dias eu tenho que falar com os meus seguidores das redes sociais pra não ficar obcecado com aquilo que apareceu no seu exame de imagem. Se você fez uma ressonância, se você fez uma tomografia ou qualquer outra coisa e aquilo que deu lá no seu laudo você tá pensando nossa, meu Deus, minha vida acabou, é isso que tá causando a minha dor e etc. Você pode estar completamente enganado. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender exatamente como que funciona essa questão de exame de imagem e qual o melhor caminho que você deveria seguir pra tratar a sua dor e resolver o seu problema mais rapidamente. Hoje nós sabemos através de evidências científicas, de estudos científicos que não existe uma relação direta entre os achados de um exame de imagem e a dor que a pessoa sente. Temos inúmeras comprovações sobre isso. Por quê? Aqueles mesmos achados que são encontrados em uma pessoa com dor também são encontrados em uma pessoa sem dor. Logo, eu não posso dizer que a dor da pessoa significa simplesmente que o motivo é aquilo que está escrito na ressonância ou em qualquer outro exame que ela fez pra grande maioria dos casos. E muito possivelmente você tá dentro desse percentual da grande maioria dos casos. Então eu quero te mostrar algumas coisas aqui agora. Qual o melhor caminho que você tem que seguir? Então vamos pensar assim, ó. Digamos que você tem uma crise de dor na coluna. O que você tem que fazer primeiro? Você procura o médico ou procura o fisioterapeuta? Possíveis caminhos, o mais comum, o mais conhecido entre as pessoas, né? Normalmente a maioria vai tender a procurar o médico. Mas o que você tem que pensar? Pra facilitar, pra você conseguir uma resposta mais rápida. Se você tem uma história de trauma, de queda, de acidente, onde existe a possibilidade de ter tido uma fratura, ou seja, você caiu de uma cadeira, você caiu de uma escada, você teve um acidente de carro, e aí a partir desse momento, normalmente algo que aconteceu nos últimos dias, e a partir dali você começou a sentir dor, é prioritariamente desejado que você procure o médico primeiro. Por quê? Aí ele vai fazer uma radiografia e não uma ressonância, pra verificar se tem alguma fratura. E se tem fratura, o médico vai saber como abordar, como tratar e resolver aquilo ali. Porém, isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos são chamadas de dores inespecíficas, ou seja, você simplesmente um dia acordou e começou a sentir uma dor que veio aparecendo e veio ficando. Nesses casos, o mais indicado é que você primeiro procure um fisioterapeuta clínico, um fisioterapeuta musculoesquelético, ou um fisioterapeuta especialista naquela área. Então, por exemplo, se você tá com dor na coluna, você vai procurar um fisioterapeuta especialista em dor na coluna, beleza? Não um fisioterapeuta generalista, que atende neurológico, que atende coluna, dermatológico, que atende UTI, que atende cardiorrespiratório, assim não vai dar. Então, você tem que procurar alguém mais especializado. E lógico, particular, porque os fisioterapeutas que normalmente atendem pelo convínio, tendem a não gerar bons resultados para os casos de dores crônicas inespecíficas. Isso não estou generalizando, mas na prática é isso que a gente vê. E aí, o que você tem que saber para você ter uma noção? Se você deve ou não fazer um exame de mágica. Muitas vezes você vai buscar o profissional, na maioria das vezes, o médico, e ele vai falar assim com você, vai lá e faz uma ressonância magnética para a gente ver o que está acontecendo aí. Só que isso não é bem verdade. O que está acontecendo ali não necessariamente está em uma ligação direta com a sua dor. Você tem que verificar o seguinte, se no exame clínico que esse profissional fizer com você, o exame ali no consultório, ou se for através de uma telechamada, de uma teleconsulta, ele vai te pedir algumas coisas. Se você tem reflexos alterados, se você tem dificuldade de ficar na ponta do pé, se você tem dificuldade de ficar no calcanhar, se você tem dificuldade de controlar o xixi ou cocô, você está tendo perda urinária, ou perda de cocô. Se você está tendo febre junto com a dor, desde quando você começou a sentir dor, você tem tido febre também. E se você tem tido perda de peso sem motivo nenhum, esses são fatores que vão mostrar para a gente que é melhor que você faça, sim, o exame de imagem. Porque aí é preciso ver com mais detalhes o que pode estar acontecendo lá, porque talvez seja algo mais grave. Porém, esse algo mais grave que eu estou dizendo aqui acontece em 1% dos casos, às vezes menos de 1% dos casos. Então, a maioria dos casos, não vai existir esse algo mais grave. Porém, muitos profissionais, de cara, já indicam que a pessoa tem que fazer uma ressonância magnética. Por quê? Tem algumas coisas por trás disso, né? Financeiramente, que acontece aí nesses exames de imagem, na maioria das vezes. E muitos também não sabem como dizer para o paciente aquilo que ele tem, ou o que está acontecendo, e como resolver aquilo sem o exame de imagem. Só que quando a pessoa pega o exame de imagem e define o tratamento baseado naquilo que não necessariamente está ligado com o que a pessoa sente, a chance do tratamento estar errado aumenta. E aí, qual é o grande problema de você fazer um exame de imagem antes de 6 semanas, por exemplo? Por que 6 semanas? Porque tem estudos mostrando para a gente que, depois que você faz uma primeira avaliação de uma crise de coluna, você começa um tratamento, você tem que fazer aquele tratamento por, no mínimo, 6 semanas. Se em 6 semanas você não estiver tendo resultado nenhum de melhora, porque existe também a história natural da dor que vai fazer você melhorar naturalmente, na maioria dos casos isso acontece, e normalmente é entre 6 e 8 semanas, mas se tiver passado esse tempo e você não está melhorando nada, fazendo um tratamento certo, então é melhor que você faça sim um exame de imagem para ver se tem algo a mais ali acontecendo. Mas, se não tiver nenhuma daquelas coisas que eu falei agora há pouco, nenhuma daquelas alterações, e se você ainda não tiver dado 6 semanas de tratamento, melhor que você não faça exame de imagem. E qual o grande problema de você fazer o exame antes das 6 semanas? O problema é que ele vai gerar medo, ele vai te gerar evitação, ele vai trazer uma mudança de comportamento, ele vai aumentar sua ansiedade, vai aumentar seu nível de estresse. E o nível de estresse vai trazer alterações metabólicas no sistema nervoso central, logo a sua percepção de dor vai ficar aumentada, você vai perceber e vai sentir mais dor. Simplesmente porque você fez um exame de imagem antes do tempo, você viu um monte de nome lá que você não sabe muito bem o que é, o profissional não te explicou muito bem o que é aquilo, ou às vezes você foi no Google, fez uma pesquisa no Google sobre aqueles nomes e viu N coisas lá, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você tem, e aí isso começou a gerar pensamentos catastróficos em você, você começou a ficar mais hipervigilante, a ter mais cuidado, a ficar com medo, com evitação, e essa série de coisas vai acontecendo. Além do que, se o profissional que você for buscar logo depois de fazer o exame de imagem, ele não é um profissional atualizado, capacitado para interpretar e saber correlacionar a sua clínica com o seu exame de imagem, você pode estar fazendo um tratamento que é baseado apenas no exame de imagem. E o profissional que trata exame de imagem, ele tem um grande, um grande, um grande risco de estar errando no tratamento, porque a gente precisa de tratar o paciente, a pessoa, e não o exame da pessoa. Então, atrás desse exame, existe o seu João, a dona Maria aqui, que tem uma série de coisas acontecendo na vida dela que podem influenciar naquela dor, como sono, como alimentação, como estresse, como ansiedade, enfim, várias coisas que a gente também precisa de considerar. E qual que é o melhor caminho? Qual que é o caminho mais rápido e mais barato? Primeiro, se você teve queda, trauma, acidente, primeiro busque o médico e vai verificar se teve fratura. Se teve fratura, ele vai saber o que fazer. Aí não é comigo. Se não teve queda, trauma, acidente, simplesmente a sua dor começou do nada, você teve uma crise de dor na coluna, foi pegar um negócio, sentiu dor, foi fazer tal movimento, sentiu dor, depois do futebol sentiu dor, não importa. Simplesmente, se a sua dor surgiu sem uma queda, sem um trauma, sem um acidente, você primeiro deveria buscar no fisioterapeuta clínico, fisioterapeuta músculo esquelético, especialista em coluna. A partir dali, ele vai te orientar e vai ver a necessidade de um psicólogo, necessidade de um médico, que são profissionais que podem estar junto nesse tratamento para chegar a uma resposta mais rápida. Mas, em torno de 80% dos casos, às vezes até mais do que isso, o tratamento apenas com fisioterapeuta vai ser eficiente, vai ser resolutivo para o seu caso. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um curtir no vídeo se você gostou, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui o meu site, dar uma entrada lá, veja os apoimentos, veja como funciona a consulta presencial, a consulta online e se for do seu interesse, entre em contato com a gente. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.